Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube. A partir do final desta terça-feira, novas áreas de instabilidades avançam sobre o Rio Grande do Sul, trazendo mudanças importantes nas condições de tempo. Aproveitem a segunda-feira de sol, porque temos mudanças importantes a partir de amanhã, entre terça e quarta-feira, devido a passagem de uma frente fria associada a um cavado. Fortes áreas de instabilidades tendem a se formar sobre o Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte. No final da terça-feira, esses temporais devem iniciar pelos municípios da divisa com a Argentina e gradativamente, durante a madrugada e decorrer da quarta-feira, avançando sobre as demais regiões. A região da capital deve ser atingida somente na quarta-feira, lembrando que a chuva atingirá todas as regiões, incluindo também região de Pelotas, região da Campanha, extremo oeste. No entanto, é na metade norte, destacada no mapa, que há maior possibilidade de temporais e volumes importantes de chuvas, que inclui região de Porto Alegre, litoral norte, região dos vales, Alto Uruguai, região norte, região central, centro-serra, noroeste, ainda um pedacinho lá do centro-oeste. Nessas localidades, entre terça e quarta-feira, são esperados episódios de temporais com granizo principalmente, e não se descarta episódios de ventas, mas lembrando que o destaque será a ocorrência de granizo. Portanto, se você mora nessas localidades, fiquem atentos às mudanças em suas localidades, guardem o carro na garagem, protejam seus animais, principalmente animais de campo, também é esperada a alta incidência de descargas elétricas, principalmente na madrugada de terça-feira. Amanhã eu retorno com novas atualizações, aproveitem a segunda-feira. Um forte abraço a todos! Tchau!